Uma menina de 14 anos some sem deixar vestígios? Ela foi confrontada sobre o namoro com um homem mais velho. Parentes estão desesperados e temem que o pior tenha acontecido três dias atrás. Onde está a Giovana? Essa é a pergunta que atormenta essa mãe. Eu não faço ideia de onde a Giovana esteja. Já são três dias de uma dor que parece não ter fim. O meu maior medo é encontrar a minha filha morta. Eu não tenho, acho que eu não tenho cabeça de... Eu não gosto nem de imaginar. Um adolescente de 14 anos que desapareceu. Ninguém viu, ninguém sabe. Puxa as câmeras. Bati nas casas onde eu avistei câmeras. E não tem chip, não tem internet, não tem configuração, é só de enfeite. E um namoro sem a aprovação dos pais. O sentimento de mãe não falha. Eu falei assim, não filha, esse não é pra você, meu amor. Com cartazes nas mãos e muitas lágrimas. Foi assim que encontramos Michele. Uma mãe que desde a última sexta-feira vive momentos de desespero. Libera ela. Deixa ela voltar pra casa. E mais uma vez, Giovana, se você estiver me vendo, filho, volta. Giovana tem 14 anos e foi vista pela última vez na porta de casa. Desde então, aqui, uma família desesperada. Maria é avó. Há três noites já não consegue dormir. Não para de chorar desde que Giovana desapareceu. Durmo chorando e acordo chorando. Tenho um problema de saúde, mas eu tô aqui com minha filha pra ajudar ela. Mas é muito triste. Naquela noite, a menina foi ver o namorado. E foi no momento em que voltava pra casa que ela, sem explicação, saiu correndo. Ela tava no telefone conversando com o paquerinha, né? E marcando encontro, a cuidadora ouviu. E como tava tudo fechado dentro de casa, a cuidadora pensou assim, eu vou ver até onde a Giovana vai. A Giovana pulou a janela. E quando ela pulou a janela, a Sara, que é a cuidadora, deu a volta pela casa e seguiu ela. Chegou no escadão, realmente, ela estava com o paquerinho. O paquerinho e mais um amigo. E falou pra ela, bonito, Giovana. Sua mãe trabalhando, volta pra casa. Vamos pra casa. Ela subiu com a Giovana. Mas aí, chegando aqui próximo da minha casa, a Giovana voltou correndo, que a Sara não teve mais como correr atrás dela. A gente não sabe do paradeiro da Giovana até hoje. Até hoje. A família tentou localizar a menina, mas não conseguiu. Sem mostrar o rosto, o rapaz, apontado como paquera de Giovana, também está ajudando nas buscas. Eu só espero, Giovana, que você volte para casa, pelo amor de Deus. Michele foi em vários endereços, mas até agora, nenhum sinal da filha. Nós vamos tentar ligar para o celular que estaria com a Giovana para ver se ela consegue atender a nossa equipe. Ver se o celular está funcionando também. Graças ao recado agora. Cai direto na caixa postal. Vou tentar de novo. Graças ao recado agora. Michele, desde o momento em que ela desapareceu, está assim o celular? Está. O que teria acontecido? Para onde Giovana foi? Volta, Gigi. Volta para nós, fia. Aonde você estiver, fia. Giovana está no nono ano. É a mais velha dos quatro filhos de Michele. Uma menina sorridente, comunicativa, carinhosa e dedicada à família. Minha filha, eu trato a minha filha, a minha princesinha de ouro. A minha filha é minha princesa. A minha filha é tudo. A minha filha é minha primogênita. A minha filha é tudo. Os meus filhos é a minha razão de viver. Os parentes mandaram fazer cartazes para colocar nas ruas. E desde que tudo isso começou a acontecer, a Michele, os amigos, os parentes, têm repetido essa cena aqui. Com cartazes nas mãos, ela vai de poste em poste, deixando um pedido de ajuda. Esse pedido aqui. Procura-se. Giovana Fernandes Cimele. Que é para tentar, justamente, com a ajuda de pessoas, tentar localizar a filha de 14 anos. Ela tem feito isso diante do desespero da mãe. Você tem deixado esses cartazes, ô Michele, em caminhos que possivelmente ela possa ter feito? Possivelmente ter feito. É uma esperança de mãe? Toda esperança. Eu sempre creio que ela vai aparecer. A expectativa que nós temos, a gente tem que buscar com tudo que a gente tem nas mãos. Então, a gente não pode desanimar. Bate o desespero, bate a angústia, o choro. Mas a gente não pode desistir. Jamais. E a gente vai continuar acompanhando o irmão... É teu irmão, né? O tio da Giovana. Os amigos vão ajudando a Michele nessa difícil tarefa de ir pelas ruas aqui da Zona Norte, tentando localizar a filha. E a partir daqui, ela volta com a cuidadora, só que ela termina desaparecendo. Desaparecendo. Então, daqui... Aqui foi o ponto que ela se encontrou com o Paquerinha. Aí a cuidadora levou ela embora. Aqui é a escola, professor MF, MF professor André Rodrigues de Alckmin. Isso. Então, ela saiu daqui com a cuidadora, passou pelo caminho que a gente acabamos de fazer. E os rapazes seguiram, porque eles moram no sentido oposto. Né? E... Não encontraram. Não encontramos mais a minha filha. Para esta família, resta agora um pedido desesperado por notícias. Giovana, minha filha, volta pra casa, meu amor. E você, se estiver segurando a Giovana, libera ela. Deixa ela voltar pra parentela dela, por favor. Giovana, minha filha, volta. Cadê a foto da Giovana? Põe aí, Edu, por favor. Olha, é adolescente, é inconsequente. Acha que sai, acha que sabe mais do que todo mundo. E é nessa hora que pode acontecer o pior. Pode acontecer um crime de oportunidade. Né? Você tá passando por algum lugar. Na hora errada. Lugar errado. E aí o bandido vai e ataca. Então, Giovana, se você estiver assistindo, volte imediatamente pra casa, converse com seus pais, não dê chance ao azar. Não dê chance ao azar. Muitas histórias de meninas dessa sua mesma idade saíram tentando ganhar o mundo, achando que já eram independentes e que sabiam mais do que os seus pais. E, infelizmente, essa história a gente já viu e termina muitas vezes de maneira trágica. Portanto, coloca a mão na consciência e entre em contato agora com a sua família.